Agora, você tá falando mal de alguém, né? Marai, com certeza. Marai falando mal dos outros ali. Quem? Você. Eu tô até a dor de você. Não, você tava dando... Eu não sou você, Gustavo, na boa. Tava dando risadinha pra cá. Eu não sou você, na boa. Eu dando pra cá? Que câmera? Você tava dando risadinha pro seu celular. Eu tava vendo você, as suas paraçadas. Eu sou engraçada, né? Não, filho. 5, 4, 3, 2, 1... Hey, oh, guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha e tá começando mais um vídeo pra vocês. Gustavo, o que faremos no vídeo? E hoje, bicho? Galera, estamos aqui mais uma vez com esse grupo. Vocês provavelmente já viram aí num dos vídeos passados eles aqui comigo. Hoje, pra gente se conhecer um pouco mais, a gente vai fazer um vídeo muito específico que se chama... Não sei o que é. Não sei o que é. Você me convidou, eu vim. Que que é? Brifo. Brifo, pessoal? Acho que eu. Quem é mais provável? É isso. Sempre você. Ah, tá. Vai ser sempre você. Aquele negócio que você faz uma pergunta? Exatamente. Exato. Quem é mais provável de fazer tal coisa? Eu vou dar risada. Aí a gente vai mostrar no celular as nossas pessoas aqui. Falou. 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 Tendo mais salarico? Gustavo. Que é um spoiler. Quer começar assim então? E aí a gente já sabe a resposta. Vai dar nomes? Vai dar nomes? Vai dar nomes? Pode colocar o que quiser. Vai. Fica assim, ó. Pendurar na mão qualquer coisa. Ó, mas antes de iniciar o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação, pra toda vez que eu postar vídeo chegar a notificação do celular de vocês. E solta o botão do like, eu quero 50 mil likes nesse vídeo. Nossa, tudo isso? Ela tá pedindo demais. Tudo isso? Bora 49 mil likes então. Vem cá, vem cá. 42, 42. Tá, vamos iniciar isso aí. Bora. Quem é mais provável de matar alguém acidentalmente? Mataram alguém acidentalmente? Exato. Não, eu vou ser sincera. Vai. 1, 2, 3 e... Ah, já foi. Já tinha mostrado. Oi, gente! Maraia, Maraia, eu coloquei a Paloma. Eu tô olhando a Paloma. Peraí, por que que... Paloma, 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 vem comigo. Paloma, não. Amor, você é descabeçado da cabeça. Peraí. Paloma! Escreve aí, você é descabeçado da cabeça. Cara, não da Paloma. Eu coloquei aí. Ah, que tristeza. Maraia. Maraia. Maraia, com certeza. Maraia. Mas você tem muita cara de quem faria isso. Imagina, gente. Se você não conhece a Inga, gente. A Inga é loucura. É brava. A Inga de quando quer, amigo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Isso, tá louco? Próximo. Quem é mais provável de cometer uma gafe em um passeio romântico? Nossa, gente. Aí, gente, já tá boa. De novo. Dois, três, e foi. Ingrid. Ingrid, você, né? Você tá comigo, hein? Eu acho que a Paloma. Quem colocou Maraia? Eu. Por que Maraia? Por que eu? Porque Maraia é tua cara. Por que eu coloquei você? Eu acho que você é muito songamonga. Ah, não. Que coisa bacana. Duvidada é songamonga, entendeu? Eu não sei mais verdade. Vai te f***, rapaz. Ele tá aproveitando muito pra falar. Por que, Ingrid? Por que, Ingrid? Porque você é descabeçada. Você é descabeçada. Descabeçada da cabeça. Próximo. Quem é mais provável espalhar um segredo. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Dois, três, e já? Dois, três, e foi. Eu já estou aqui, eu pronto. Aê, bom dia. Vamos ver, né, gente? Maraia. Eu queria ver. Por que? Eu tava no Gustavo. Maraia total. Vem. Pra vocês, gente. Ó, tchau. Maraia. Pera aí. Ó, o único correto foi o YouTube. O único correto da história. Olha aí. É verdade. Isso é verdade. Muitos anos. Muitos anos. Você que é um foqueiro. Ó, Gustavo. Gustavo não é pessoa confiável. Não sou. Eu não sou. Na boa, na boa. Eu guardo o segredo em cima. Não, é julgamento de julgamento. Então, pera lá. Maraia sem querer solta, gente. Sem querer solta. Maraia tá aqui, ó. Na porra. Toma ela na cara. Toma ela na cara. Próximo. Gustavo guardava os meus segredos. Exato, ó. Alguém troca, querida. Ele me chama só um gabão. Ele tá falando uma coisa dessa. Trouxa, né? Otário, né? Quem é mais provável? Vazar um nude. Ai, gente, eu não quero falar nada. Um, dois, três, e foi. Só você não faz ideia. Gente, incensidade. Coloquei Túlio. Tá, Túlio. Não é eu que me coloquei. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Sério? Muito, Gustavo. Gente, ó. Vou colocar a maiorinha, então, gente. Vem na galera, vem na galera. Não sei, eu tô com dúvida com Túlio. Eu acho que vem na foto. Tudo vem na foto. Passou do Gustavo e solta tudo. Já vai igualar. Então tá, então vou no Gustavo. Eu já quase vazei duas vezes, sem querer. Sem querer, Gustavo. Sem querer. Sem querer. É Deus. É Deus. Ainda tem que ouvir. Mano, o pingo foi certinho. Solta um bom pra galera mesmo. Solta um bom pra galera mesmo. Solta um bom pra galera mesmo. Quem é mais provável de, assim, compartilhar um nude de alguém? Ah, tranquilo. Já tá respondido. Tranquilo. Tá respondido, gente, essa. Não precisa nem de tempo pra poder falar. Não precisa nem de tempo. 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 Pode falar aí. Mostra aí. Ah, então vou colocar também. Não, fica... Fica a maioria. Vai brincar com a gente. Eu quero ir embora. Vai. Foi especial pra vocês. Não, mas... Gente... Não dá nem pra defender. Não, mas é que eu... Pera aí. Eu compartilho com meus amigos. Poucos amigos. Uma ou duas pessoas. Comigo. Duas pessoas. Mariah, compartilha comigo. Agora não mais, que eu namoro, né? É, agora. É, agora. É, agora. Passa a bola. Piada, 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 piada. Ele continua vendo uma coisa. Não, você que me manda, não sei o que. Mas você vê. Mas eu tenho os olhos. Ele fala assim, não quero ver com tua namorada, não quero ver não. É verdade. Não, mas você manda... Você manda no Whatsapp, ele poderia falar assim, ó... Ele poderia falar assim, ó... Não manda esses vídeos. É isso. É isso. Tem muita coisa. É, na verdade. É, na verdade. Gustavo não dá. Gente, pô. Próximo. Vamos lá. Quem é mais provável dar um bolo? Podia. Caramba, dar um bolo? Agora não pegou. Agora não pegou nem um galo. Um, dois. E aí, gente? Dois, três e... Já. Gustavo. Mariah. Eu coloquei Gustavo também. Paloma da bolo. Você é Paloma da bolo? Paloma da bolo. A Ingrid também. 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 Ó, tem mesmo ela dela. Aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Então vou na Ingrid também. Então põe ela em Ingrid. Ingrid e Paloma. Ingrid. Ingrid e Paloma. Ingrid e Paloma. Ingrid e Paloma. Ela não pegou me defender. A Paloma falou assim, tô indo. Na segunda-feira. Na quarta, da semana que vem ela fora. Cheguei. Abre. Ela passou. Eu fui também assim, tá? Nada. Você também, Mara. Ela chegou aqui falando assim, ó. Vamos começar a gravar as duas, pra ir embora as quatro. Ah, dá licença. Quem foi ganho aqui no negócio? Paloma ainda. Paloma ainda. Já são dez pras quatro. Não, deixa. Eu rolhei só. Ah, deixa. Próximo. Quem é mais provável ser batizado no rolê? Batizada? Bebida batizada. Bebida batizada. Gente, eu não sei. Ah, eu se peguei. Ah, eu não. Um, dois, três. Eu acho que infelizmente. Eu também acho que sou eu. Maraia. Maraia. Ele botou eu. Falou? Eu sou até você, otário. Ixi, agora pegou. Agora pegou. Agora ela pega, ela fica soltinha, nem sabe o que ela faz. Ah, mas eu falei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu não me conheci, eu entendi. Eu não me conheci, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Ele não me conhece mais. Uuuuh. Olha o gente. Aí vai longe. Vou colocar uma linha na tela. Vou colocar uma linha. Não, ela veio, pode apontar. Mas, olha. Eu coloquei o Maraia, porque o Maraia no rolê, a pessoa fala assim, toma um gole disso aqui. Ele, ó, vira tudo. É, eu só quero as mergais. Eu quero ser uma educada pessoa. Não quero ser essa bebida. O Gustavo não aceita. O Gustavo fala assim, ele coloca na pontinha. Eu falo assim, eu não quero fazer desfeito. Aí eu pego e finjo que bebo e devolvo. Eu toda. Eu toda. Eu tô triste também. Às vezes eu falo, bebeu, amiga? Ela, não. Nem você. Eu falei, merda, bebeu. Eu também. Eu também. Eu ainda faço o movimento. É. Ator, ator, ator. Falsa, falsa, falsa. Eu não sei. Nem me avisa. Protegido. Vindade, qualquer coisa. Se não tiver batizado, ele não bebe. Amaralha a sua peça. Amaralha a sua peça. Quem é mais provável entrar em coma alcoólico? Ah, não que isso? Aparece agora. Eu não. Já tenho resposta. Não, por quê? Gente, acho que sou eu. Eu também acho que é indie. Eu falo agora. Eu não sei. A indie é perigosa. Vocês não conhecem. Vai conhecer o copo. Eu sou gay. Todo mundo ingrid. Todo mundo ingrid. E ingrid é deve. Eu vou amar só pela... Eu coloquei o Mar. Eu coloquei o Mar. É, Mar. Você não fica muito atrás. É, exato. Eu não coloquei, gente. Não coloquei nem bem direito. Ah! Vamos lá. Gente, vamos falar de novo. Teve uma vez um rolê que eu peguei a Mar atrás da bomba da piscina. Sabe? Bomba da piscina. Ele tava atrás da bomba. Ele tava com o joelho ralado. Assim, sangrando. Com a barriga pra cima. Ele não conseguia virar. Ele tava assim, ó. Ano novo. Ano novo. Fim de ano. E era final do ano, né? Era fim de ano. Ecomoração. É data específica. É data específica. Entendeu? Próximo. Mas a Ingrid também. Quem é mais provável sujar o nome no Serasa? Ah, esse aí? Ingrid ou Maraia. É, Ingrid ou Maraia? É, Ingrid ou Maraia? Eu vou pôr a Ingrid também. Tá com uma cara aí? Cara, eu gostei muito onço. Se eu não pagar, vai pagar tudo pro saco. Não. Tá no cartão da sua mãe. Eu vou ter o Ingrid. Mãe do Maraia. Ingrid. Eu vou ter o Ingrid também. Adô, senhorazinha! Era nóis! É tudo o sistema, gente. Contira. Próximo. Quem é mais provável esquecer aniversários importantes? Hummm! Esse eu sei. 2, 3 e... Quem? Túlio. Eu também coloquei Túlio. Eu sou extremamente péssimo. Túlio esquece tudo! Eu sou extremamente péssimo. Eu sou extremamente péssimo. Você sabe quem é Natano novo só? Só. Eu não sei se é dia 20 ou 21. Eu não sei se é dia 20 ou 21. Olha lá. É a gente pôneu. Olha lá se é a Marácia! É sério. Gustavo, por um momento. Túlio é dia 20. Vai, penúltima pergunta. Ai... Quem é mais provável de se safar de algo? Se safar de algo em que sentido? De trambiqueira, de... De só fazer beda e conseguir escapar. Eu vou mesclar. Ou é Maraia ou é Gustavo. É um dos dois. Que era de pau. Túlio é cara de pau. Não, o que você acha? Eu e eu, Gustavo. Eu coloquei meu nome mesmo. Eu coloquei meu nome também. Maraia ou... Eu e o Gustavo. Maraia tem uma lá. Eu e o Maraia. Head tag persuasivos. Os dois tem que passar e esforre agora da merda. Sem dúvida. Saiu. Importante. Agora é mais especial. Ai, meu Deus. É a última. É a última. É a última. É a última. Quem é mais provável de ser talarico? Ah! Essa era a resposta final que a gente precisava. Precisa de celular? Aqui, aqui, aqui. Calaca aí todo mundo. Precisa de celular? Só pra confirmar. Eu quero ver. Vem na nossa. Vem na nossa. Confia, confia. A gente tem... Ela olhando pra Maraia aqui, ó. O Maraia não faz talarico. Não, gente, eu tô achando isso esquisito. Maraia não faz talarico duas vezes. Se você for alguma... Já foi galarico. Fala a verdade. Uma vez só. Duas? Já foi. É o que importa. A gente corta. Uma única vez. Não, duas. Uma vez. Duas. Duas. Uma vez só. Duas. Ele já namorou meu ex. Quê? Mas eu não sabia... Ai, gente. Seu ex era seu ex? Seu ex. A gente conhecia direito. Que ex? Quer dar nois? Vamos dar nois. Opa. É seu ex? Fala aí. Eu também. Ficou três vezes, você ficou um ano. Lins doce. É essa? Não, mas fala aí. É... Não merece. Não merece. Não merece, gente. Não merece. Então, maravilha. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Acabou. Chegada. Se inscreve no canal, cara. Pelo amor de Deus. Compartilha, comenta. Não preocupa pra ninguém. É isso aí. Não esquece do botão do like. Espero vocês aqui no próximo vídeo desse canal. Um beijo. Até a próxima aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.